Mil inscritos, um brinde a você que se inscreveu no meu canal e minha eterna gratidão. Muito obrigada por nos inspirar, por nos prestigiar, muito obrigada. Eu quero deixar uma mensagem especial para aquelas pessoas que dão um clique, que curtem, que se inscrevem. Olha, veja bem, muitas vezes nós pensamos assim, como é que eu posso fazer o bem? Como é que eu posso contribuir? E saiba que todos nós que gravamos no YouTube, por razões de paixão por alguns assuntos, a nossa recompensa são os inscritos e os cliques, porque a nossa intenção é beneficiar. E para que nós possamos continuar beneficiando no bom, no bem, no belo, nas diversas culturas, na tolerância religiosa, nós precisamos de um aval, nós precisamos de um feedback. E quando você clica, quando você se inscreve, você está dando a nós a motivação necessária para continuarmos. Neste dia tão especial, 2 de dezembro de 2015, completando mil inscritos no meu canal do YouTube, Sueli Brascosta, o brinde é para você. E se você clicou e está ouvindo essa mensagem, mas ainda não tinha clicado, ainda não tinha se inscrito, me dê esse presente e um presente para você também. Fazer o bem, faz bem. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a amparadores, muito obrigada a todas as pessoas que contribuíram para que pudesse realizar este sonho, que era completar mil inscritos. Muito obrigada a meu filho querido, Gustavo, que mora lá nos Estados Unidos, em Miami, que me presenteou com o iPad. E eu gravo, é com ele, assim, assim mesmo, na lata, sem edição, sem nada. A vida cotidiana, de forma amadora, mas com muito amor no coração. Namastê. Deus que está em mim, salva Deus que está em você.